Quais são os sintomas ginecológicos mais associados à ferida da traição? Quais são? Ginecológicos. Candidias de repetição, já recebi várias histórias de mulheres que disseram assim, passei por uma traição, conversamos, ficamos um tempo separados, resolvi perdoar, mas entenda que a decisão de perdoar não pode vir da mente. Se essa ferida seguir aqui no seu corpo, no seu coração, o seu corpo não vai estar disponível como um dia esteve para aquela pessoa. Então você até pode perdoar, né? Da boca para fora, mas aquilo segue ali indigesto, amargo, desconfortável dentro de você. E aí o seu corpo vai fazer o quê? Ele vai evitar que você tenha intimidade. Ele vai evitar que você tenha relações. Como é que o seu corpo evita intimidade e relações sexuais para te proteger de traições? Porque o seu corpo, ele reage àquilo que tem dentro de você. Ele é o seu amigo. Ele é o seu veículo aqui na vida. Se o seu corpo entende que a relação com uma outra pessoa que pode te trair é uma ameaça, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver algo ou criar uma situação para que você não se relacione. Candidias de repetição, muito comum por trás da ferida da traição. O que mais? Cistites de repetição, herpes vaginal, vaginose bacteriana. São sintomas muito comuns da ferida da traição. Esses são os mais leves. O que mais? Falta de libido. Você perde a vontade de se relacionar com a pessoa. Você não... Sabe? Não acontece. Falta de libido. Pode ser sim ferida da traição. Tensões no canal vaginal. E aí isso causa o quê? Dor na hora da relação. Vaginite. Vulvodínia. Dores, dores. O ato de se relacionar, de ter intimidade. Porque você pensa, olha a intimidade que é necessária para você ter uma relação com alguém. E aí o seu corpo diz, não, eu não estou pronto. Eu não estou pronto porque tem uma ferida aqui, ó. Que está... Eu não estou vendo. Não está consciente, mas ela está aqui. E você, só aqui nos 2, 5%, achando que já superou. Não superou coisa nenhuma. Tá? E aí, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Os sintomas vão ficando cronificados. Você tem cistite todo mês. Você tem candidíase todo mês. E aí eu recebo histórias de mulheres que têm há anos os mesmos sintomas. Que já tomaram tudo que é tipo de coisa. Já fizeram tudo que é tipo de coisa. Mas não trabalharam a ferida. Vocês sabem que nós temos 6 feridas emocionais. A traição é só uma delas. Certo? Só uma delas. Mas, ela é muito importante. Porque ela pode ser, sim, a causa raiz por trás dos seus sintomas crônicos. Dos seus sintomas repetitivos. Com o tempo, o que que o seu corpo vai adoecendo também? Os seus ovários. Tá? Os seus ovários. A sua energia de criação. A sua energia criativa, ousada e ovariana. Trazendo inflamações, cistos, ovários policísticos. Porque você desenvolve esse comportamento controlador e rígido. Então, presta atenção. O seu sintoma não começou do nada. A sua ferida traição provavelmente tenha sido ativada lá atrás da infância. Quando você não conseguiu... Quando as expectativas que você tinha em relação a algum pai, alguma mãe, algum cuidador. Não foi feita, não foi realizada. E aí, você vai ficando cada vez mais desconfiada. Mais amargurada. Mais fechada. E isso vai te adoecendo. Você vai se tornando controladora. Você vai se tornando desconfiada. Você vai se tornando... A mulher rígida. Que adoecerá os seus ovários com o passar do tempo também. Isso tudo pode demorar bastante tempo ou menos tempo. Isso é variável para cada mulher. E você vai perdendo a libido. E você vai tendo problemas e sintomas vaginais. Vai tendo dor. Vai tendo falta de lubrificação. Porque tudo isso já são sinais do corpo. De que existe algo aí não resolvido. E que você não está pronta para a intimidade. Você não está pronta para ter conexão íntima com alguém.